Fala galera, beleza? Aqui é o Nunes. Então hoje é um videozinho rápido, eu só quero mostrar pra vocês uma curiosidade. Quantos levels será que pega um Digimon level 1 com uma diária do mapa novo? Eu tô aqui então com o Icaro, que é o Haremon. Ele é level 1, então eu vou entregar a quest ali. Essa quest ela dá 531 milhões de XP, então é muita XP. É, basta você fazer a run do mapa, né? Aqui você precisa matar os três primeiros e aqui os três últimos. São duas quests que dão 500 milhões cada uma. As outras diárias são dos chefes que é mais complicadinho. Provavelmente amanhã o Icaro vai estar fazendo um video falando sobre o mapa, sobre a XP do mapa e tal. Formas de upar, né? Hoje é só uma curiosidade de quantos levels pega um level 1 com uma quest. Então vamos lá. Então bora lá entregar a quest. Vamos ver. Aí galera, pegou level 87 com apenas uma quest. Então com esse novo método de upar, né? Que tem uma diferença que você pode upar apenas com 30 levels de diferença. Você estar entregando essa quest com um Digimon level 1 ajuda bastante. Agora vamos ver a diferença. Deixa eu trocar de canal aqui, senão ele não vai parar nunca. Vamos ver a diferença que dá se eu entregar em um Digimon level 154. Você vê que do level 1 foi para 87. E se eu entregar com o level 154? Ó, tô com 18.9. 530 milhões. 19.2. É inacreditável, né? Ou seja, deu 0,3%. Então 0,3% equivale a 87 levels do 1,87, né? Realmente é assustadora a diferença, né? Mas então galera, hoje foi só essa curiosidade mesmo. Valeu e até a próxima.